Olá lendários combatentes! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Militar Storm, falaremos sobre o Imbel IA-2. O primeiro fuzil 100% projetado e produzido no Brasil. Antes não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Em 2007 já era evidente para o Exército Brasileiro que o seu fuzil FAL de fabricação belga não era o mais adequado para suprir as necessidades das forças brasileiras. Tratava-se de um fuzil que já vinha sendo utilizado pelo Exército desde 1967 e que apesar de confiável e robusto já estava dando sinais claros de envelhecimento tecnológico, principalmente no que se refere à tecnologia dos materiais utilizados na sua fabricação. Para substituí-lo em Bel, indústria de material bélico do Brasil começou a modernizar o seu fuzil MD-97, mas mesmo esse mostrou-se inadequado para as pretensões dos militares brasileiros. Por esse motivo iniciou-se uma parceria com o CETEX, Centro Tecnológico do Exército para o Desenvolvimento de um Fuzil Praticamente do Zero. Em 2010 a parceria daria os seus frutos com a apresentação pública. O primeiro fuzil 100% projetado e construído no Brasil trata-se de um fuzil de fogo seletivo automático ou semiautomático capaz de disparar projéteis de calibre 556 e 762, ambos no padrão da OTAN. O modelo de calibre 556 usa um sistema de ferrolho rotativo, enquanto que o modelo de calibre 762 tem um sistema de ferrolho basculante muito parecido com o do FN-FAL. Ambos possuem um sistema de acionamento de gases, ou seja, os gases liberados durante o disparo. A versão de calibre 762 tem uma cadência de tiro que varia entre os 650 e os quase 750 disparos por minuto. Com uma velocidade do projétil que pode chegar a 920 metros por segundo, o que se traduz no alcance efetivo de 600 metros. A versão de calibre 556 tem um carregador de 30 munições e a versão de calibre 762 tem um carregador de 20 munições. E partes do corpo do fuzil são cobertos por trilhos o que permite a utilização de uma grande gama de acessórios como lunetas, miras holográficas, lança-granadas, lanternas táticas, dentre muitas outras. O fuzil vem recebendo algumas críticas principalmente por ser complexo demais, sendo composto por quase 200 partes diferentes o que encarece o trabalho de construção e dificulta a manutenção no campo de batalha. Também não tem uma versão canhota com o exército alegando que menos de 10% da tropa brasileira é formada por soldados canhotos. Mas no geral trata-se de um fuzil tremendamente moderno, confiável, construído com materiais de alta tecnologia e perfeitamente adaptado para as exigências futuras do exército brasileiro. O objetivo é testá-lo em condições reais e corrigir deficiências antes de iniciar a sua produção em massa, no entanto a substituição do FN-FAL pelo IA2 já começou. Obrigado por assistir e até a próxima!